Você concorda que esses projetos assim são maravilhosos? É verdade, Zé. E ó, a gente sempre mostra aqui, quando as pessoas se unem com o mesmo objetivo, o resultado não tem como ser outro, né? É um resultado muito bacana. Tem história de horta comunitária, tem história de praça bem cuidada, tem história de escolinha de futebol, como a gente já mostrou aqui. E todos esses projetos, eles nasceram dentro da comunidade e são mantidos pelas pessoas que moram nesses lugares, né? Então eles fazem a diferença. É verdade, faz a diferença mesmo. Bom, esse projeto aqui, desde 2015, ele é um projeto social, Demorô, desenvolvido por voluntários e oferece aulas de capoeira para as crianças em cinco núcleos da periferia de Araçatã. E o objetivo é incentivar o respeito, você viu o professor falando aí, né? Tem toda uma filosofia, né? É, a disciplina, o bom desempenho escolar e até mesmo a organização dentro de casa. O resultado tá saindo melhor do que o esperado, viu? Vem dar uma espiadinha aqui com a gente. Olha só que coisa linda. Ah, eu acho tão bonito. A capoeira faz parte de uma expressão cultural. É uma arte marcial que mistura luta, dança e música. Em Araçatuba, o mestre Senzala começou o projeto em 2015 para ensinar a capoeira em bairros da periferia da cidade. O grupo de capoeira desenvolve o projeto em cinco bairros de Araçatuba. O trabalho é social e voluntário. Uma vez que a criança está praticando esporte, ela está praticando capoeira, ela está longe da marginalidade, de aprender outras coisas ruins, né? Inclusive, eu também fui um que comecei no bairro. Hoje, onde eu atuo com aula, foi onde eu comecei a treinar capoeira em 90. Em 90, eu comecei capoeira na rua, né? E de lá nós fomos para um centro comunitário, onde nós estamos até hoje, né? Meu professor foi para outro lugar e eu dei continuidade. E aí nós vimos que é importante esse trabalho no bairro. É difícil o poder público alcançar diretamente essas crianças. E nós, no bairro, temos mais essa facilidade de alcançar eles, trazer as crianças, os pais, como vocês estão vendo também, que sempre estão nos acompanhando. E é um trabalho que tem dado resultado para as nossas crianças. Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos aprendem a essência de ser capoeirista. A criança, ela não vai aprender a bater, machucar. Ela vai aprender, sim, uma arte marcial, porém, com toda uma disciplina que não pode brigar, não pode bater, não pode desrespeitar os pais. Essa é a essência da nossa arte. Nas aulas, os alunos aprendem a arte como um todo, desde os golpes, as músicas e tocar os instrumentos. A Gabriela, de 8 anos, está super animada. O que me encanta é que os golpes são muito maneiros. E muito exercício? Sim. Você está ficando feliz fazendo capoeira? Sim. A mãe da menina está satisfeita com os resultados que a capoeira está trazendo para a Gabriela. Foi, assim, diferente, porque era uma coisa que a gente nunca tinha pensado dela, né, fazer capoeira. Mas foi muito legal, porque, assim, ela de comportamento, ela é bem tranquila, só que ela é muito agitada. Então, assim, a capoeira trouxe muitos benefícios para ela. O sono melhora, a atividade física, que ela precisa queimar energia, porque por mais que em casa a gente brinque, vem para a escola, brinque em casa, mas não é suficiente, né? Então, a tendência é sempre ficar no celular em casa, olhando para o celular. Então, isso trouxe muitos benefícios para ela. Chega segunda-feira, mãe, que dia que é a capoeira? Aí eu falo, calma, que ainda é quinta e sexta, né? Ela fica ansiosa a semana toda para poder estar na aula. Uma arte marcial que desenvolve o corpo, a mente e a cidadania. Vim de projeto também. No passado, há 10 anos atrás, o mestre tinha um projeto parecido com o meu. E hoje eu estou aqui podendo dar aula para as crianças, passar tudo aquilo que eu ensinei, que eu aprendi, né, no caso, poder ensinar eles. E tudo que o meu mestre me ensinou, disciplina, cidadania, toda a parte estrutural que uma criança precisa para poder crescer com o caráter formado. É um esporte, né? Luta, ele é muito bom, flexível o corpo, ele, tipo, ele emagrece o corpo, sabe? Ele tem flexibilidade, muita coisa, muitos benefícios para o corpo. Na escola, principalmente, melhorou. Sim, na frequência, porque era muito preguiçoso para ir para a escola. Não queria não, estava meio desanimadão. Mas depois da capoeira, eu acho que deu mais incentivo. A Ana Cláudia colocou as quatro filhas dela no projeto de capoeira. Faz questão de estar sempre presente para incentivar. Faz questão de ir no campeonato. Fomos campeã agora, acho que está com dois sábados atrás, fomos para fora. Fomos campeã aqui também na cidade de Aracatuba. A questão de comportamento, de concentração, até a parte física das suas filhas, tem mudado, tem ajudado? Com certeza, sim. É um esporte que ajuda o corpo, tudo, melhorou a escola, melhorou tudo que você imaginar, melhorou mesmo. E elas adoram o projeto, as aulas. É, está vendo aí? Tudo aquilo que nos incentiva a melhorar como pessoa, como ser humano, vale a pena. Se você percebeu que você está melhorando, é porque vale a pena. Então, parabéns aos cinco professores e estagiários que são voluntários nessa iniciativa, que merece servir como exemplo, para ser reproduzida em outras cidades. Muito legal mesmo. Ronan, pode aplaudir, pode aplaudir esses professores e esse projeto. Não é isso, Demolando? Opa, Zé, e para os pais, para as crianças e adolescentes que assistiram essa reportagem, ficaram com vontade de entrar lá no projeto, fazer parte do projeto, ó, passar o telefone, telefone de contato, é só mandar mensagem ou ligar para o Tiago, que foi o estagiário que apareceu aí na reportagem. Então, presta atenção, pega seu celular aí, tira uma foto, uma nota, olha o número, ó, 1899785-481. Parabéns, pessoal. Até eu fiquei com vontade de participar. Ah, muito legal mesmo. Gostoso, né, Zé? É. E lembrando que a Roda de Capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Cultura, né? Coisa linda. Sempre gostei. Tá com tudo, né? Tá com tudo, Zé.